Que tipo dispara os alarmes, os vizinhos ficam saindo dormir, infernizando tudo, tá ligado? As pessoas começam a sorrir, e os caras se perguntaram, o que é que esse moleque tá fazendo com a vida? Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo carvão Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão Qual que é dessa situação, é que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo, põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher Roda Dante com perfil finina, tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá, vai chamando a atenção em vão As nuinhas sorrindo lá, segura a infunção Tô pro crime sem ser criminoso, tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência com os carros parados e o grande esvagaçando Essas donas não querem pra casa, e meu campo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo e fechando a cara pra quem quer meu mal Quero os Mustang, quero as Corvette, quero os Opala, quero as Onete Quero as da Norte, quero as da Sete, as do Recanto e as do Sudoeste Os Opala, as Onete, as da Norte, as da Sete Recanto e Sudoeste As do Recanto e Sudoeste Vamos lá, valeu, foi valeu, Galão, vamos, esperamos a ligar. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu no bairro nobre, seu cupido na falha Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu no bairro nobre, seu cupido na falha E ela fala que eu sou culpado, que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem, edição limitada igual a mim não há ninguém Percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Tia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparece o trajo pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela Fala de opala, nota madrugada Uma tabulada do boy pra cara fechada Ou quem sabe prefere o roler de caravão Até de manhã da semana do Itapuã Quantas noites virou? Sem limite, me diz quantos copos secou Menina mimada aqui na quebrada É criança criada com vôo Juro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora A mão não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim Você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O sangue que seu pai Vai se bater com o meu fazer o que zé Se a Patrícia prefere o meu pai Esse coração dela não quer carro importado Gostou do molé de opala Na tua madrugada Na porta do lado do boy com a cara fechada Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no mundo hoje é open bar Pela não tem fresco por acaso Seu batom no ar Pelo menos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela Ela é de opala Na porta madrugada A manta do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um molé de caravão Até de manhã Da semana do Itapuã Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco Mas fez o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Falecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha, sei lá Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende um naquine Com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse golfe, sapão Quem for trabalhar vai virado Aferrar e entrar no portão Não é esse mesmo Sonhei há muito tempo com isso aqui, né neguim Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava quando eu nascido Só se levava quando eu falava Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de bom, fiz jeito aí Gostava que o dia era tão bem Hoje sempre é tempo que eu não tava Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil ver